E a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho divulgou nota para a comunidade internacional alertando sobre os riscos do impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A instituição afirma que o golpe foi percebido ainda nas eleições de 2014, quando o partido derrotado pediu a recontagem dos votos. A associação declarou que a saída da presidenta seria um retrocesso político e social. Para eles o julgamento foi estritamente político, representando a quebra da ordem constitucional. Os juízes do trabalho disseram confiar na resistência da sociedade brasileira, aliada à pressão internacional para conservar a democracia no Brasil.